Me responde uma coisa, o senhor falou em 320 milhões de doses, é tantos, jornalista não é muito bom de matemática, não. Eu não sei se general é, entendeu? Mais ou menos, eu nunca fui. Quantas vacinas, então, faltam? De todas essas que o senhor falou, esses milhões, quantas doses faltam para a gente ter certeza que todos os brasileiros serão vacinados? Leda, olha só, vou te dar uma posição. A AstraZeneca chega em 71% de eficácia com uma dose. Se nós optarmos por controle da pandemia, se isso aí se tornar uma opção, você já teria doses de sobra. Com a segunda dose, você vai a 100%. Então, nós estamos indo para a segunda dose, considerando duas doses. Então, se nós considerarmos tudo duas doses, nós já teríamos hoje 180, 160 milhões de brasileiros vacinados, para serem vacinados, o que dá 352 milhões de doses. Pedido por dois aí, 175 seria o número fechado. Será que a gente vai chegar em 175 milhões de pessoas efetivamente vacinadas? Todos, efetivamente, todos serão vacinados. Voluntários, grupos que não serão vacinados por causa das crianças até 18 anos. A vacina não deve ser aplicada em crianças até 18 anos. E já teve Covid, talvez não deva tomar. Muitos médicos acham isso. Já teve Covid, está com o GG alto. Então, eu posso te dizer, eu acho que, com mais uma fabricação, ou do Butantan, ou da Fiocruz, ou a entrada da Sputnik russa, a gente passa a chegar no número ideal de doses do Brasil para esse ano. Considerando um país como o Brasil, se a gente vacinar todo mundo em 2021, que é o nosso objetivo, nesses 12 meses, vacinar todo o país, isso é um espetáculo. Eu já ia fazer até essa pergunta. Acaba aí. Continua o ano que vem. Também. O ano que vem tem de novo vacinação. Tem de novo. É esse anual, então. Eu ia perguntar, inclusive, isso para o senhor. Quer dizer, no que o senhor acredita, este ano a gente conseguiria vacinar boa parte da população. Nós vamos vacinar o Brasil todo esse ano. Ponto. Então, vamos lá.